E aí Paulo Sérgio Paulo Sérgio O cara tá doido Vamos na mesma unidade O cara se achou 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 Obrigado. 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 O bicho preguiçoso. Isso aí vai ficar atado todo. A solta de luta aonesa sai da água, olha só. Geralmente ocorre da maneira que vocês vêm aqui, observa, é no meio da mata. Não tem para onde ir. O resto é mata mesmo. Por isso, a estrutura da ponte, tá, para chegar até aqui. Principalmente por ser uma área que vai ter uma época dura que vai estar totalmente embaixo da água Observa marcas escuras nos troncos das árvores Esse é o nível da água em junho, ou seja, não tem caminhada nessa época do ano Maio, junho, tudo Observa na flor branca, tem uma bola de espinho É aí que desenvolve as sementes que gerarão as próximas vitórias rédeas ao tocar o solo Detalhe, cada folha dessa leva um período de dois meses para iniciar-se a sua decomposição orgânica Levando mais em torno de duas a três semanas para se decompor totalmente O conjunto de doze raízes leva um período de seis meses Enquanto isso, sementes germinam por seis meses no solo E aí começam a desenvolver as próximas vitórias rédeas Então se você vê em janeiro, em junho são basicamente as mesmas vitórias rédeas Só que são folhas novas que estão nascendo Tem um detalhe interessante É muito pra isso, entendeu? Aí sobra pra vocês Não se preocupe não, ainda vou fazer o creme de vitórias rédeas Que arrepio o creme Pessoal, vamos lá para o passeio de canoa? Vamos lá Eu quero tirar a cadeia de um lugar, leva pra cá Pode pegar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu vou mudar um piranucu para quem pegar um buraqueca que tem aqui, tá? Está bem aqui um preto pequenininho, um peixe elétrico. Esse vermelho aí é o pirarucu, tá? O que vocês comeram lá, milanesa, sem espinho, só o filé. Não é o filhote e a mãe não, tá? É que o macho, ele é sempre menor que a fêmea, viu? Inclusive a fêmea aí, ela já está feia. Não é o filhote e o filhote. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.